...de código foi evitada, não teve revetição de código. E nós realizamos a refatoração para eliminar similaridades e redundância. Então, aquele ciclo de TDD na refatoração também permite a eliminação de similaridades e redundância para não ter que, numa função replicada em vários lugares, ao modificar uma, o engenheiro de software tem que replicar essa modificação nesses diversos lugares. Então, foi refatorado para que seja localizado esse código. E, quando for necessário, esse código é chamado. E código foi reusado na implementação e usou boa quantidade de polimorfismo durante o desenvolvimento. Discutimos resultados. Nas duas versões, uma foi desenvolvida a versão legada por um profissional com experiência, se não me engano, de sete anos. E a versão nova, utilizando o TDD, o profissional com três, quatro anos de experiência no mercado de trabalho. A gente percebeu esses valores, nós percebemos esses valores, onde o peso por metro diminuiu aproximadamente 47%. Então, a medida, sem o TDD, 573, ficou com o TDD 305. A complexidade, ciclomaticamente, também decresceu. Para todas as medidas, houve uma melhoria na medida utilizada para avaliar o software. Porém, a gente pode ver isso nesse gráfico. E aí, a gente pensa. O peso por metro, que significa o quê? A soma da complexidade ciclomática dos metros de uma classe. Porém, houve uma redução na complexidade. Com, sem TDD, com TDD. Da mesma forma, a frente coupling e a frente coupling. Nas outras medidas, também. A gente percebe que houve uma melhoria. Olha. Média da quantidade de linhas de código. Se aumentou a quantidade de métodos, para que os métodos sejam bem, que a funcionalidade do método seja bem localizada, bem definida. A quantidade de linhas de código desse método, também foi reduzida, diminuída. Consequentemente, a média diminuiu. Não dá para enxergar, mas o objetivo não é vocês enxergarem o que está escrito. Mas, o gráfico da versão legada para a versão nova. Opa, susto, não é? Fácil de ver esse gráfico de dependência. Muito poluído, esse gráfico de dependência. Esse foi um dos achados. Com o TDD, houve um maior acoplamento desses elementos, desses componentes. Por quê? Porque são bem específicos as funções, as responsabilidades, bem definidas. Então, quando se quer reusar, consequentemente, há um reuso desses elementos. Na versão legada, não há reuso, ou há pouco reuso, fazendo com que haja pouca dependência, fazendo com que parte do código exista de maneira replicada. Então, quantas poucas funções são implementadas, uma de cada vez, os métodos são menores. E a refatoração leva a diminuir a quantidade de responsabilidade dos métodos. Com a ferrite e cúple e a ferrite e cúple, a quantidade de classes contratas foi maior, mas muitos serviços foram disponíveis. a existência de controladores genéricos e menor quantidade de classes concretas. A média de lente de código, como foi explicado anteriormente, mesmo com a adoção de métodos assessores, de métodos assessores, getters e setters, por causa da utilização do hibernate, a média foi menor no tamanho dos métodos, fazendo com que haja menos responsabilidades e menos, e é menor quantidade de tarefas objetivas. Complexidade ciclomática, menor na versão nova, por causa do uso constante do polimorfismo. Os resultados mostraram-se simples diferenças entre as versões, o que era esperado, como se usa a TDD. E na nova versão, nós temos mais modularização e mais distribuição de responsabilidades. são bem delimitadas as responsabilidades. Então, se eu preciso de uma responsabilidade, eu vou fazer a solicitação para esse cara. E não vou implementar aqui, nem aqui, o que se faz aqui. A recomendação das cinco entidades, nós encontramos que o código é mais simples, a quantidade de linha de código de métodos é menor, a classe tem menos responsabilidades, estão bem definidas, porém, naqueles dois gráficos, existe maior dependência entre os módulos. Os passos seguidos para obter os benefícios requeridos requer disciplina. Porque muda a forma de pensar do desenvolvedor. Nas escolas, nas universidades, não se ensina, né, nas primeiras disciplinas, uma técnica, a técnica TDD. Então, os alunos começam a pensar de uma forma a desenvolver, para desenvolver o software. Quando muda a ideia de desenvolver software, há uma mudança de comportamento, requerendo que o desenvolvedor adquira novos hábitos para desenvolver, que foi o caso do TDD, com um dos autores ao desenvolver o software. Na construção do código, nós podemos visualizar e notar o software com um design objetivo mais enxuto, elegível e mais fácil de entender. Se a TDD as informações é mais amplamente, é distribuída, está entre os desenvolvedores e os mantenedores, nós podemos empenhar a manutenção de maneira menos árdua. Em sugestões de trabalhos futuros, usar a TDD em ambiente com mais desenvolvedores é uma limitação do nosso trabalho, foi apenas um desenvolvedor, analisar código, reúso de código, obter, é, analisar o reúso de código obtido, usando componentes desenvolvidos separadamente. avaliar a capacidade da equipe de desenvolvedores, né, estão presentes aqui, com menos quantidade de falhas, para distribuir software com menor quantidade de falhas, e usar outras métricas de software para avaliar a qualidade do software. Este que esse dia vai me apresentar, meu nome é Heitor, eu sou da Universidade Federal de Lavres, em Minas Gerais de Brasil, faço parte do grupo de pesquisa em engenharia de software PEX. Obrigado. Aplausos. 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 Agora temos tempo para algumas perguntas. Se pode fazer em português, ou em espanhol, ou em inglês. Eu não vou passar na pergunta, eu vou reacelerar em português. Ok? É... Você percebeu que teve uma melhoria nas métricas quando você passou do legado, mas o quanto que isso pode ser influenciado no conhecimento que o desenvolvedor tinha do sistema legado? O desenvolvedor não utilizou, não tinha conhecimento do software legado. Ele simplesmente pegou o software, fez a refatoração do código para obter os casos de uso, para depois desenvolver o software. Inclusive, ele quebrou o paradigma de desenvolver que ele tinha, como eu falei, das universidades. Ele mudou o hábito para desenvolver software com TDD. Então, é um cenário, nós acreditamos, típico e que se pode encontrar nas organizações. Pessoas que não conhecem o software, a organização quer mudar a forma de desenvolver. Um novo membro da equipe chega na equipe, não conhece o software e também não conhece a TEC-TDD. É um cenário bem que acreditamos ser ventivo. Eu não sei se vocês colocaram esse cenário no artigo, mas eu acho que vender, vocês fizeram dessa forma, acho que é mais interessante. Não como uma comparação entre desenvolvimento sem TDD e com TDD. Porque, na verdade, vocês não fizeram isso, vocês fizeram. Tinha um desenvolvimento sem TDD, estudou-se o código TDD e se desenvolveu com TDD. Então, isso daí, como você disse, é algo típico. Então, talvez, não sei se vocês caracterizaram a pesquisa nessa linha, mas é algo que poderia ser pensado em trabalho estrutural. Então, se você quiser agradecer a vocês de novo. Aplausos. 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 Aplausos.